Um veículo invadiu uma residência na noite da última terça-feira na Rua dos Mamoeiros, bairro residencial Vitória, em Nova Mutum. Segundo informações de populares, o condutor do veículo apresentava sinais de embriaguez. Ninguém ficou ferido, apenas danos materiais. A polícia militar esteve no local, apreendeu o veículo e conduziu o motorista de 55 anos à delegacia da Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.